Vão na frente! Mantenham as mãos dentro do vagão, se não quiser perdê-las. Quantos cofres existem em Greenwoods? Centenas. Aliás, você verá muitos no caminho até o cofre 12. Neste momento, estamos logo abaixo do saguão principal. Os cofres que está vendo são os mais novos. Entradas particulares para o banco são comuns em Greenwoods? Não são nada comuns. Só as pessoas muito ricas ou poderosas. Ou as duas coisas podem ter esse tipo de serviço. É melhor aprender a respiração. Como é? A cachoeira lava todos os encantamentos. É uma medida de segurança. Já passou pela queda do ladrão antes, não é? Já ouvi falar. Estamos passando pelos cofres inferiores agora. Vamos muito fundo? O cofre 12 foi construído pouco depois da fundação de Greenwoods. Há mais de quatro séculos. Ele fica na parte mais profunda do banco. Acomodem-se. O caminho é bem longo. Número do cofre. Cofre 12. Que dia é memorável. Pode seguir. Professor. A abraçadeira daquele guarda estava brilhando. E qual o brilho no recipiente da chave de portal? Não, mas escuro. Eu vi o mesmo brilho na coleira do dragão. O que é? Nos perguntamos sobre aquele duende ali. Ele vigia a sessão mais antiga do banco. É raro alguém ir até ela hoje em dia. Chegamos. Quando foi a última vez que alguém acessou esse cofre? Um duende está ocupando a minha mesa há centenas de anos. Ninguém visitava o cofre 12 desde então. Até hoje. Cofre 12. Obrigado pela ajuda. O que o senhor acha que deveríamos procurar? Não sei dizer. Senhor, será que poderia... As instruções do cofre 12 dizem que devo conceder acesso a quem possuir a chave e depois fechar a porta. Espere. Boa sorte. Professor? Isso foi bastante inesperado. Deixe-me pensar. Deve ter alguma coisa aqui. Hum... Revelio, talvez. Revelio? Sim. Um feitiço de revelação. O que estamos esperando? Vamos descobrir o que não estamos vendo. Prepare a varinha e concentre-se. Revele-o. Ali. Eu vi alguma coisa. Chegue mais perto e tente de novo. Uma porta. Bom, já é um começo. Aquele símbolo de novo. Acho que você não vê uma maneira de... Vejo sim, professor. O símbolo tem o mesmo brilho que vi no recipiente da chave de portal. Se o que você está vendo revela o caminho, ouço dizer que estamos prestes a descobrir o segredo desse cofre. Vá na frente. Lumos! Esse não é um cofre qualquer. Creio que precisamos conquistar nossa saída daqui. O que quer dizer com conquistar nossa saída? Acha que é algum tipo de teste? Ah, sim. Mas não sei com qual finalidade. Fique perto. Não teremos como desaparatar se algo der errado. Não para fora de Grincott's. Revele-o. Vejo algo lá em cima. O que é isso? Aquele brilho de novo. Mas está no chão. LUMOS! O que aconteceu? Quando me aproximei do brilho, foi como se o chão de repente girasse em uma espiral. Você está bem? Sim, senhor. Estou bem. Parece que você causou uma alteração no chão. Aquela estátua. Que estátua? Eu vejo um tipo de estátua. Mas é como um reflexo no chão. Revele-o. Presumo que foi isso que você viu refletido no chão. Sim. O reflexo ainda está lá. Mas a posição das estátuas não combina. Espera. Você se mexeu e o reflexo girou na direção da luz. Hum. Talvez você devesse usar lumos. LUMOS. Muito bem. Agora o reflexo está se voltando para mim. Ele realmente segue a luz. LUMOS. COITADOS! PROTEGO! ARIO! ARIO! EXENTA! COGLEBIOS! ESPUCAM! ESPUCAM! Comprigo, protego Depulso Comprigo Descendo Depulso Destulso Protego Comprigo Comprigo Depulso Descendo Comprigo Dispulso Fique perto Lomus Professor Professor Figue Professor, cadê você? Isso não é bom Lomus, revele-o Lomus Pra onde eu devo ir? O que tá acontecendo? Os resquícios de magia parecem estar me guiando Lomus Revele-o Revele-o Lomus Protego Revele-o Lomus Ah, era pra cá que estavam me trazendo Outro brilho Revele-o Lomus Revele-o Acho que eu tô por conta própria agora Lomus Parece que eu não tenho escolha, vou ter que lutar pra sair daqui Projeto 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 Lomus Novo Projeto Projeto Pهم Subliminal Projeto Cábado Shade Novo Projeto Redo Próximo! Protego! Reverio! Protego! 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 Próximo! Procebo! Procebo! Stupefanta! Stupefanta! Procebo! Impenio! Lumos! Reveio! Lumos!